Oi, Tchuka, como é que você tá? Antes de começar esse vídeo, como ele é sobre saias, eu vim dar uma dica que é muito valiosa pra mim, que eu espero que seja pra você também, que tem as perninhas grossinhas e que roçam quando você anda, de vestido ou de saia. Eu sempre boto um shortinho desse por baixo da roupa quando eu vou usar saia ou vestido. Esse aqui eu comprei lá na Forever, e ele é um tecido muito bom, parece um cottonzinho, então ele não fica subindo a hora que você anda, e também não aperta, então eu gostei muito. E a segunda opção também é passar um talquinho entre as pernas, eu costumo passar esse aqui da Granado, é o que a gente mais usa aqui em casa, então eu passo ele e, assim, dura uma tarde, nunca precisei retocar, mas também se você quiser, é só levar pros lugares com você e dar uma retocada quando for necessário. Bora pro vídeo! E aí E aí E aí Tchau. Tchau.